Olá, querido irmão, querida irmã, uma alegria enorme estar aqui com você novamente para mais um programa Conversando sobre a Fé. E hoje nós vamos responder a pergunta, qual é a diferença entre Frei e Padre? Já convido você a curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Muito bem, hoje nós vamos responder a pergunta, qual é a diferença entre Frei e Padre? É uma pergunta muito comum, uma curiosidade muito comum entre os fiéis. E vamos expandir um pouquinho também, vamos falar de monges. Então, pai, do latim pater, ele é o padre, ele tem a responsabilidade na comunidade. É um religioso que estuda muito, muitos anos de caminhada na fé e também nos bancos acadêmicos, estudando, se preparando para que ele possa adequadamente cuidar da sua comunidade. Depois, ele é o ordenado sacerdote e aí tem todas as funções que vocês já sabem na comunidade paroquial. Quando ele recebe o sacramento da ordem, aí sim ele passa a celebrar as missas, a ouvir as confissões e a distribuir todos os sacramentos que lhe competem. O monge, ele vive num monastério também, tem vida religiosa, mas ele vive em um monastério, tem uma vida mais reservada. Ele também pode ter a função de padre, então ele pode acumular os dois títulos. Ele pode ser um monge que se entrega à vida de oração no monastério, ele precisa viver no monastério. E aí nós temos os cartuchos, outros monges também. Mas ele também pode acumular a função de padre, então ele pode ser monge e padre também. Ele pode ser cartucho, capuchinho, beneditino, e aí tem uma grande variedade. E os freis, a palavra do latim é de frai, é de irmão ou de frade. Esse é o título dado a um católico consagrado, que pertence a uma congregação e segue as suas regras e ideais. Aí você tem os freis famosos, o freis Gilson, que é carmelita, e de outras congregações também, pode ser franciscano, pode ser de outras congregações, que também pode acumular a função de sacerdote. Então ele pode carregar os dois títulos. Então o padre é aquele que vive na comunidade paroquial, que celebra o culto divino, ouve as confissões, ele também distribui os sacramentos, por assim. O monge vive no monastério, também pode carregar a função de padre. E o freio, ele vive numa congregação com ideais específicos e também pode carregar a função de padre. Então é uma resposta simples, não tem grandes diferenças, mas é uma pergunta que gera muita curiosidade. Muitas pessoas têm essa curiosidade de saber o que é um e o que é outro. E espero que você tenha a sua curiosidade saciada nesse momento. Agradeço muito a sua participação, agradeço a sua companhia. Convido novamente você a curtir, compartilhar e comentar este vídeo. E estivemos, estaremos sempre reunidos. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.